Olá, meus amores, como é que vocês estão? Assistiram aí já a nossa vídeo-aula de língua portuguesa, não é? Fizeram as atividades e agora nós vamos para a nossa vídeo-aula de arte. Isso mesmo! Qual é mesmo o conteúdo que nós estamos vendo em arte? Como vocês sabem também, olha só, nós já estamos com decoração junina. Então, nós estamos aqui com esse tema junino que nós entramos amanhã no nosso mês de junho, certo? Que traz aqui esse tema maravilhoso para nós. E hoje nós vamos ter uma aula para finalizar sobre as cores. Isso mesmo, as cores é o tema que nós estamos estudando e nós vamos finalizar ele hoje. Temos também uma surpresinha para vocês no final. Dica e surpresa é essa? Vou dar só uma dica, tá bom? É um trabalho de arte. Isso mesmo! Quem será que vai caprichar, hein? Daqui a pouco vocês vão ver nos nossos slides o que é que eu preparei para vocês no final. Vamos lá colocar os slides, vamos acompanhar direitinho, certo? Gente, é importante que vocês conheçam os tipos de harmonia que nós estamos estudando. Hoje eu fiz uma geral. Vamos rever os tipos de harmonia que nós já vimos e finalizar com a última harmonia que nós vamos apresentar hoje, certo? Então, vamos lá colocar para que vocês possam acompanhar. Aqui nós temos arte, professora Regiane, segundo ano, 31 de maio de 2021. As cores, nós vamos aqui para esse tema novamente, como eu falei para vocês. Onde nós temos esse tema bem harmonioso, onde nós temos esse tema colorido. Quem é que gosta de uma coisa que tem bastante cor? Aquelas imagens que tem muitas cores, onde nós vemos aí o roxo, rosa, laranja, azul, amarelo, verde, vermelho, preto, marrom. Todas as cores que vocês já conhecem. Então, nós trabalhamos nessas cores em desenhos que nós mesmos fazemos. Nós trabalhamos essas cores no nosso ambiente familiar, onde nós vemos nas nossas casas a parede de uma cor, uma decoração de outra cor. Tudo isso trazendo aí harmonia àquele local. Vemos também nos nossos livros várias obras, onde nós trabalhamos também as cores, certo? Então, vamos aqui iniciar esse assunto sobre as cores, revendo novamente os tipos de harmonia. Como vocês lembram, nós trabalhamos bastante aqui o disco cromático, onde tem as cores quentes e as cores frias. Aqui nós iniciamos com a primeira harmonia que nós trabalhamos, certo? Nós vamos aqui rever a harmonia monocromática. Harmonia monocromática, que tem o nome aí, ó. Mono. Mono significa um. E cromo significa, cromia significa cor. Então, é apenas uma cor. Onde nós vemos aqui essa obra de arte, onde ela trabalha apenas uma cor. Em tons diferentes, tons de uma mesma cor aí dentro dessa arte. Então, a harmonia monocromática é isso. Aquela harmonia onde se trabalha apenas uma cor, em tons diferentes. Vocês fizeram, na página 27, essa harmonia. Vem de algumas pessoas que participaram, certo, gente? Do nosso atendimento. Consegui observar também alguns que mandaram as fotos no nosso grupo do WhatsApp. Então, tudo isso é importante, gente. Porque ali é um meio de eu estar avaliando se vocês estão conseguindo compreender o conteúdo ou se estão tendo alguma dificuldade. Então, aqui, gostei muito das obras de quem fez, certo? A harmonia monocromática na página 27. Vou falar também da isocromática. A isocromática significa, iso, significa vizinho ou próximo. E a cromia significa cor, como vocês sabem. Vizinho ou próximo de quem? As cores no nosso disco cromático, você tem que observar. Então, aquela cor que está vizinha à outra, certo? Aqui tem a imagem do disco cromático. Não olhem para esse pontinho, tá certo? Vocês vão olhar para as cores vizinhas aí. Então, vocês também trabalharam aqui no livro de vocês, na página 28, uma harmonia isocromática, onde vocês abordaram aí as cores vizinhas do nosso disco cromático. Por exemplo, o azul ao lado do roxo é uma cor vizinha, o amarelo com o vermelho, o amarelo com o laranja, são cores vizinhas. Então, nós podemos aqui observar uma harmonia isocromática, uma harmonia vizinha, de cores vizinhas. A harmonia por contraste, nós também abordamos ela na página 29. Também vocês fizeram aí, acho que vocês mandaram para eu ver, certo? E o que é essa harmonia por contraste? É onde as cores se complementam ou se opõem a essa relação do nome contraste. É quando a cor é totalmente diferente da outra. Por exemplo, o preto com o vermelho são cores totalmente distintas, totalmente diferentes. E o contraste, hoje em dia, gente, é bastante utilizado em anúncios e cartazes de campanhas publicitárias. Por quê? Porque o contraste, ele chama mais a atenção. Eles colocam uma cor mais simples, numa cor mais viva, para que chame a atenção do leitor. Por isso, as campanhas publicitárias, elas abordam muito essa harmonia. Porque tudo, gente, tem que ter essa harmonia. Tudo tem que estar ali, bem, para a visão do leitor. Então, essa harmonia por contraste, ela ajuda ainda mais nas campanhas publicitárias, onde eles podem abordar cores bem diferentes uma da outra para chamar o público aulas. E nós temos aqui a nossa última harmonia de hoje. Harmonia policromática. Repitam aí comigo. Harmonia policromática. O que significa poli? Eu coloquei aqui para vocês. Poli significa muitos, várias. E cromo, como vocês sabem, polomia significa cor. Então, policromia. Muitas cores. Eu coloquei aqui essa imagem para vocês, onde vocês podem observar que nós temos muitas cores abordadas nela. Nós vemos o azul, vemos o amarelo, o verde, o laranja, com bem frequência aí, certo, gente? Azul mais claro, azul mais escuro. Os tons diferentes. O branco. Então, aqui nós temos várias cores juntas. Várias cores em uma mesma obra. Então, aqui nós temos uma harmonia policromática, onde nós temos várias cores. Quando empregamos muitas cores no mesmo trabalho, formando um todo agradável, estamos realizando uma policromia. Aqui vocês observam, certo, também, olha só. Quantas cores nós temos aqui? Nós temos o azul, o branco, o vermelho, o verde, o roxo, o lilás, o amarelo, o laranja. Aqui eu já contei oito cores. O rosa, nove cores. O preto, dez. Então, é uma quantidade de cores imensa, onde nós conseguimos abordar apenas em uma tela. E torna-se aqui agradável. E quando essa tela é agradável aos nossos olhos, mesmo com tantas cores dentro dela, nós temos aqui uma harmonia. E essa harmonia com várias cores, com muitas cores, é uma harmonia policromática. Então, aqui nós estamos realizando uma policromia, que é essa harmonia onde trabalham várias cores dentro de uma mesma imagem, dentro de uma mesma obra. E assim como as outras, vocês também vão trabalhar na atividade, certo? Quando eu for explicar, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou explicar para vocês o que é que vocês devem fazer na atividade. Então, aqui nós finalizamos com esse tema aqui, a harmonia policromática. Onde nós temos várias cores em uma mesma arte. E nós também trabalharemos o pincel. O pincel que é um dos objetos, certo, gente? Utilizados para que as pessoas possam fazer as suas artes. Ele é de grande importância aí para os artistas. E no nosso livro, na página 31, aborda essa imagem aqui, essa obra de arte, certo? Essa obra de arte é o Guerreiro Impetuoso. Foi feita em 2016 por Edmar Gonçalves. Aqui tem Nankin sobre Canson. Ela tem 28 centímetros por 40 centímetros. Então, aqui é uma obra de arte, certo, gente? Vocês podem observar ela na página 31. E ela trabalha aí, vai trabalhar com a questão do pincel. O que o artista utilizou para fazer a sua arte. Nessa pintura, ele, o artista, pode trabalhar de modo preciso. Utilizando a tinta preta sobre o papel branco. Se vocês observarem aqui, ele utilizou o preto com o branco apenas. Apenas essas duas cores onde ele pôde aí fazer essa sua arte. Conseguiu um trabalho muito original, sem se preocupar com os resultados. Os artistas, eles buscam fazer o que eles sentem, gente. O que eles veem, o que eles querem colocar ali na tela. Sem aí se preocupar com os resultados, como foi dito. A tinta Nankin, além dos pincéis, é encontrada mais comumente em canetas. Então, aqui nós vemos essa obra de arte novamente. E, como eu falei para vocês, uma surpresinha agora no final do nosso slide. Nós trabalhamos as cores, vimos as harmonias e vimos agora, por último, o pincel. O que é que vocês vão fazer agora, gente? Nós vamos mudar aí o assunto, certo? E vamos observar agora essa outra imagem. Essa imagem, ela se chama Grande Fachada Festiva, de Alfredo Wolff, certo? O que é que vocês observam nessa imagem? Digam aí para mim. Ah, tia, eu consigo ver algumas cores. Olha só, nós estamos trabalhando as cores. Então, esse trabalho de vocês, nada mais, nada menos, tinha que ter as cores envolvidas. Quais são as cores que aparecem aqui nesse quadro? Azul, branco, vermelho e preto. Quatro cores. Essa obra, novamente, Grande Fachada Festiva, de Alfredo Wolff. Desculpa. E se vocês observam, o que é que tem nela? Tem janelas, bandeirinhas, assim como nós estamos aqui na época de festas juninas, e algumas portas. Vou falar um pouco, certo, sobre isso para vocês. A obra, Grande Fachada Festiva, foi produzida em 1950. Retrata a fachada de uma casa conjugada, talvez até um cortiço, com bandeiras de festa junina pendurada. A obra parece simples, pelo fato dos seus traços serem retos. Então, aqui nós podemos observar também o trabalho da linha. Esse autor trabalhou linhas apenas retas. Na porta, na janela, na bandeirinha também. Só temos aqui a inclinada na parte da bandeirinha. Mas são apenas linhas retas. Você não consegue observar nenhuma linha curva nessa obra. E aqui nós temos o autor. O autor Alfredo Wolff, certo? Pintor. Com uma trajetória singular e passagem por distintas vertentes da pintura. Wolff destaca-se por suas paisagens e temas populares e religiosos, como a série de bandeirinhas de festa junina. Então, aqui o Wolff, certo? Esse grande pintor que fez essa obra, a grande fachada festiva. E eu vou aqui explicar, certo? Essa obra para vocês. Esta é a obra, grande fachada festiva, de Alfredo Wolff. Vamos colori-la com papel picado, utilizando as cores estudadas. Então, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar as cores da obra, que foram quais que nós vimos? Azul, vermelho, preto e branco. E como é que eu vou fazer essas cores aqui na minha atividade, no meu trabalho de artes? Eu vou colar papel picado, certo, gente? Papel picado, EVA picado. Para que vocês consigam ter aqui, certo? Bem bonito, vocês vão colar em cada localzinho. Tia, mas eu não lembro da imagem colorida. Você volta um pouquinho o slide, certo? E coloca lá naquela onde tem colorido, para você saber onde é que você vai colar o azul, onde é que você vai colar o vermelho e onde é que você vai colar o preto. O branco é opcional. Você pode colar ele ou você também pode deixar o papel em branco, já que é branco, certo? Então, vocês vão caprichar aqui, tá bom, gente? Quero ver bem caprichado. Tia, é só para colar papel picado? Sim, você vai colar papel picado nas cores corretas. As cores que nós vimos aqui, que nós estudamos da obra. As cores vermelha, azul, preto e branco. Essas quatro cores que vocês vão colocar aqui na obra. Procurem, gente, certo? Colocar sempre dentro das linhas corretas. É importante que vocês coloquem as cores no local correto. E tentem não sair do desenho. Por exemplo, as bandeirinhas. Procurem recortar o papel menor para que vocês rolem dentro das bandeirinhas. Bom? Então, aqui nós temos também a data de entrega. Vocês podem entregar até 11 de junho. Porém, quem fizer hoje mesmo, quem quiser entregar, já estou recebendo, tá bom, gente? Com mais antecedência, o que vocês puderem mandar, vocês podem estar mandando para que eu possa aí corrigir e dar o 10 de vocês. Que eu sei que vocês todos vão caprichar. Tia, eu posso ter ajuda de algum adulto? Com certeza, gente. É importante que vocês tenham aí a ajuda. Bom? Então, caprichem nesse trabalho aí. Quero ver ele bem bonito, bem caprichado, como vocês sempre fazem. E vamos para a nossa atividade do livro, que eu tenho para explicar para vocês também. Nós temos aqui no livro, gente, duas páginas, certo? A página 30, onde vocês vão realizar um desenho com harmonia poli-tromática e pintado com diversas cores, certo? Vocês vão criar aqui uma obra de arte também. E a página 32, onde vocês vão deixar registrado um trabalho com pincel. Já que nós estudamos aqui o pincel, você pode fazer um desenho e pintá-lo com tinta guache, certo? Com o pincel, que é bem importante aqui para os artistas, para os pintores. E, mais uma vez, gente, quero pedir capricho aí no trabalho de arte. Bom? Caprichem, porque eu sei que todos vocês são capazes. Todos vocês vão tirar um 10 bem legal aí. de acordo, certo, gente? Com a obra. Se eu posso colocar outra cor? Não. A cor que a obra nos mostra. Azul, vermelho, preto e branco. Tá bom? Então, caprichem, meus amores. Um grande beijo. E, quando terminarem, vocês podem ir mandando, tá bom? Tem até aí o dia 11 de junho para mandar. Tchau, tchau!